Abriu, abriu pro Escudeiro, a chance do Grêmio é boa, Escudeiro perdeu! Finalização cara a cara com o Márcio, a primeira finalização do jogo. Escudeiro marcou 4 gols na competição. A gente tá revendo a trama, o passe do Marquinhos, Escudeiro dominou com o pé esquerdo e com o próprio pé esquerdo a finalização errada. Por outro ângulo pra você, a chance perdida pelo Grêmio. Voltou do Hernandes, aqui embaixo tem o Thiago Feltre, Pida se apresenta, bola pro Felipe, já subiu a bandeira da assistente Carolina Romagnoli. Apontando o impedimento. Essa é a Carolina, e aí o lance do impedimento lá. Parece que o Felipe tá um pouquinho à frente, Batista, assim uma coisa bem sutil. É, concordo. Levemente à frente, e agora, olha lá. Vamos ver essa chegada do Anselmo, cara a cara com o Vitor, ele finaliza a rede! Gol! Anselmo, do Atlético Goianiense! 24 minutos do primeiro tempo, a peça da torcida do Dragão em Porto Alegre, porque o Anselmo apareceu sozinho, ó. Lá em cima, pé direito na bola, o Vitor saiu, tomou entre as pernas e a bola morreu na rede. Na segunda finalização do Atlético, a segunda do Anselmo. Ele olhou pro gol, teve tranquilidade e paz no meio das pernas do Vitor. E saiu pro abraço. Veio no apoio, Thiago Feltre, protegeu. E atingiu ali o assistente. Outro lance curioso em Porto Alegre. E atingiu, veio o assistente número um, Arnaldo de Souza. Olha o lance aí, ó. Olha que lance curioso. Olha onde a bola pegou em Porto Alegre. É, rapaz. Arnaldo de Souza, do Ceará, tomou um golpe baixo da bola. E o jogo parou, né? Afinal, o assistente não tem condições. E o Márcio foi lá levar uma aguinha. Ofereceu urgentemente ao auxiliar, ele faz uma flexão. Ali dói, né, Batista? E como dói, Marcos? Porque ele tava, inclusive, com a bandeira na mão, tentando, né? Abrir um meio leque. Não deu sorte. Dá um tempinho. Chamar o massagista, recuperar, né? Olha lá. André Lima deixou pro Escudeiro. Chance do Grêmio. Escudeiro pro pé esquerdo. Márcio! Linda defesa do Márcio em Porto Alegre. O Escudeiro teve habilidade, né? O pé direito não é o bom. Aí o Hélio dos Anjos reclamando com a defesa do Atlético. Escudeiro, pé esquerdo, um toque sutil. A bola bateu na trave, na verdade, né? O Márcio não chegou a tocar. Antes do Júlio César. Aí o cruzamento por cima pro Anselmo! Terceira finalização do Atlético. Terceira do Anselmo no jogo. Ele que marcou o gol no primeiro tempo. A gente tá revendo o cruzamento. O Anselmo foi lá em cima. O toque também de cabeça. E a bola se perdeu pela linha de fundo. Olha o lance de novo. Por outro ângulo, ó. É o segundo amarelo da partida. Aí o Marquinhos. Boa bola pro William Agrão. Pro pé direito. É reti! Gol! O William Agrão do Grêmio. Dez minutos de partida no segundo tempo em Porto Alegre. Que medida de bola do Marquinhos. A bola que com o William Agrão bateu cruzado na primeira finalização dele. Colocando na rede. O William Agrão marca o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. E empata o jogo em Porto Alegre. Vamos ver esse ataque do Grêmio. O Mário Fernandes foi lançado. Ele chuta cruzado. A bola passou. É rede! Gol! Marquinhos do Grêmio. 11 minutos. Segundo tempo. O Grêmio precisou de um minuto pra virar o jogo na segunda etapa em Porto Alegre. Chute cruzado de Mário Fernandes. Carrinho do Marquinhos pra conferir. Bola na rede do Atlético. O Grêmio vira no Olímpico. Marquinhos conferiu. E marcou o quinto gol dele no Campeonato Brasileiro. Comeboração do Marquinhos. Vibração do Marquinhos. O Grêmio vira. Esperando a cobrança de falta. Jogada por cima. O Atlético tenta. O Vítor soltou. Uma bola venenosa. O Vítor soltou. É rede! Gol! Anderson do Atlético Goianiense. 39 minutos. Bateu uma falta venenosa. O Vítor soltou. O Grêmio não conseguiu tirar. O Anderson aproveitou a sobra e colocou na rede. Marcando o primeiro gol dele no Campeonato Brasileiro. Empatando o jogo em Porto Alegre. Depois, a comemoração embalando o Nenenzinho.